Com toda essa incerteza em 2021, as ações batendo seu recorde histórico, depois começam a cair, o que será que vem pela frente? Será que vale a pena agora investir na Bolsa? Quem sabe começar ou investir mais dinheiro na Bolsa de Valores? Isso é o que eu vou te mostrar com detalhes nesse vídeo, onde eu vou te explicar porque 2021 é o melhor momento para quem quer começar a investir na Bolsa ou para quem quer investir mais na Bolsa de Valores. Para aquelas pessoas que querem lucrar nas altas e nas quedas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar utilizar para também se tornar um investidor sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que consegue investir na Bolsa e lucrar durante as altas e as quedas, sem fazer trade, nada disso, sem analisar gráficos, sem ficar dedicando tempo demais à toa, sem acompanhar notícias. E o tema do vídeo de hoje é Por que 2021 é o melhor momento para quem quer lucrar nas altas e nas quedas investir na Bolsa? A gente está vivendo em um momento de incerteza, num cenário de incerteza. Querendo ou não, a gente ainda está passando por um momento frágil, um momento diferente na história, um momento raro, a gente pode dizer assim. E a gente não consegue ter clareza de quais vão ser os impactos econômicos de tudo aquilo que está acontecendo agora. É um momento de incerteza que a gente percebe essa incerteza de uma forma muito clara, de uma forma que a gente talvez nunca tenha percebido tanta incerteza antes. Esse é um momento diferente na história. E quando a gente para para pensar em momentos de queda, sim, que a gente teve em 2020, uma queda nas ações muito grande, muito rápida, depois uma recuperação, as ações voltaram e bateram o seu recorde histórico nominal. Ou seja, o que quer dizer isso? Voltaram para o maior patamar de preço na média da história. E para onde que vão as ações agora? Essa é a grande pergunta, essa é a grande chave. Para onde que vão? Se a gente olhar um pouco para trás, a gente vê esse processo aconteceu em 2008. As ações caíram para caramba, super rápido, subiram super rápido. E depois que aconteceu ali aquele medo, aquele momento mais de medo, de especulação sobre a crise de 2008, vieram os impactos econômicos e as ações caíram por seis anos consecutivos. Será que agora vai cair por seis anos consecutivos? Será que as ações vão voltar a subir? Porque se a gente parar para perceber, nos últimos dias aí de 2021, a queda traz a queda nas ações. Mas o que vai acontecer a partir de agora? E eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente pensar junto. Por que pensar junto? Porque eu não vou ficar aqui te dizendo uma coisinha ou outra te dando uma diquinha. Eu quero que você tenha base, fundamento. Porque quando você aprende o fundamento, você com certeza consegue ter resultado. Se você fica na diquinha, buscando diquinha, você vai ficar sempre atrás dos outros. Sempre dependendo das outras pessoas. Eu quero te entregar o fundamento, a base, o que é sólido, o que é rocha. Não o que um sopro faz aquilo se quebrar e vai embora. Quando a gente está falando de incerteza e risco, eu quero te perguntar uma coisa. Quando que o momento era mais incerto? Quando que tinha mais risco para investir? Em março de 2020 ou agora? Manda nos comentários. Quando tinha mais risco para investir? Em março de 2020 ou agora? Janeiro de 2021. Coloca aí para mim, março de 2020 ou janeiro de 2021? Quando que o cenário é mais incerto? Quando que tem mais risco para investir? Agora ou em março de 2020? E se eu te disser que o risco é exatamente o mesmo? Você acredita em mim? Se eu te disser que o risco para investir agora, em março de 2020 e no meio de 2019, quando não estava acontecendo absolutamente nada do que está acontecendo no mundo hoje, do que aconteceu em março, quando estava tudo certinho, o país crescendo, tudo redondinho, e se eu te disser que o risco é exatamente o mesmo e que a incerteza é exatamente a mesma? Isso é profundo, mas entenda essa chave que vai te libertar. O risco, ele é sempre o mesmo. A incerteza é sempre a mesma. O que muda é a nossa percepção sobre o risco. Por que que as ações derreteram lá em fevereiro e março de 2020? Porque a percepção sobre o risco dos investidores aumentou. Então, eles ficaram com medo, começaram a vender, 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 ações e os preços caíram. Certo? Ali, depois de abril, a percepção sobre o risco diminuiu. O cenário não melhorou. O cenário não ficou menos incerto. O risco não ficou menor. Mas a percepção dos investidores sobre o risco, sobre a incerteza, diminuiu. Então, eles começaram a comprar, comprar, comprar ações e os preços foram subindo. O risco de vir um cenário como o de 2020, ele existe a todo momento. Pode vir daqui seis meses com uma outra variante. Pode vir daqui dez anos com uma outra variante. Poderia ter vindo em 2016. O risco de isso acontecer sempre existiu. O cenário sempre foi incerto. A diferença é que a gente não tinha percepção sobre ele. Porque ele não tinha acontecido. Capitou essa mensagem? O risco de algo acontecer inesperado, ele é permanente. Ele é eterno. Quando eu não entendo isso, eu perco dinheiro sempre nas quedas da bolsa. E às vezes nas altas. Por quê? Porque quando não tem um cenário diferente acontecendo, em que eu consigo perceber o risco, eu invisto com o excesso da confiança. Eu vou lá e invisto só em ações. Eu vou lá e me exponho a só um tipo de investimento. E quando eu me exponho a só um tipo de investimento, acreditando que eu sei o que vai acontecer com ele, vem algo, vem uma queda, algo acontece diferente do que eu esperava e eu perco dinheiro. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda agora é que o risco é sempre o mesmo nível. O nível de incerteza é sempre o mesmo. Não existe risco maior agora ou depois. E isso é profundo, mas você tem que entender para não perder dinheiro nas quedas. O risco é o mesmo. Eu preciso estar sempre preparado para o risco que pode se mostrar, que pode se revelar. Para o cenário de incerteza que pode virar a certeza. Esse é o primeiro ponto, a primeira chave que precisa virar. Se você não tinha essa percepção e tem agora, já aperta, deixa o teu like aí embaixo para esse conteúdo se espalhar para mais pessoas. O que acontece? O sonho mágico do investidor é fazer o quê? Ele conseguir acertar o momento de entrada e de saída do investimento. Para isso, ele tem que saber o quê? Quando que o investimento vai começar a subir e quando que o investimento que estava subindo vai começar a cair. Para ele saber exatamente quando comprar e quando vender. Esse é o sonho mágico, mas é um sonho infantil. Por quê? Porque o cenário é sempre incerto. O cenário sempre tem o risco na mesma linha. Não tem como eu saber o que é que vai subir e o que é que vai cair. Só que isso é difícil de entender antes. Porque a gente vive num ambiente em que a indústria financeira e principalmente a indústria da análise quer até levar a crer que ela consegue prever o que vai acontecer ou o que é mais provável ou o que é a tendência porque ela tem objetivos comerciais por trás. Ela quer te fazer acreditar que ela consegue e você depende dela. Você não é capaz, mas ela é capaz. E ela consegue prever o que é que vai acontecer. E aí você vai e se entrega para ela. Entende? Mas o grande ponto, a grande chave a grande chave é que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então não faz sentido eu ficar pensando quando que é a hora de entrar? Quando que é a hora de sair? Sabe por quê? O que que acontece? Já aconteceu comigo. Talvez tenha acontecido com você. Talvez nunca tenha acontecido. Não sei. A única certeza que eu sei é que a maioria das pessoas passa por esse processo. Quando as pessoas veem as ações caindo elas pensam meu Deus, esse negócio está caindo. Agora é a hora de investir. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar isso parar de cair. Porque eu não quero perder dinheiro. Então a gente fica esperando as ações pararem de cair para começar a investir na Bolsa. Faz sentido? Chega um momento que as ações param de cair e elas começam a subir. E a gente fica olhando será que vai subir um pouquinho e vai voltar a cair? Ou será que vai voltar a subir e subir para caramba? O que será que vai acontecer agora? E aí as ações voltam a subir e a gente fica esperando não, para aí vamos esperar mais um pouquinho e aí quando eu subir mais quando eu ver que vai subir mesmo aí eu vou lá e invisto começo a investir na Bolsa. Só que a gente acaba esperando e quando a gente vê poxa já subiu 30, 40, 50% as ações e o que a gente faz? A gente vai lá e faz o seguinte quer saber? Eu vou esperar cair um pouco. Porque a hora que cair um pouco eu vou começar a investir na Bolsa. E aí quando cai a gente pensa está caindo eu vou esperar parar de cair e a gente fica nesse loop de sempre estar esperando o melhor momento para começar. Sempre está esperando qual o momento ideal para eu começar a investir na Bolsa. Só que a gente não consegue prever o futuro. Basicamente quando as ações estão caindo existe uma percepção de que o risco está maior. Então muita gente vendendo faz o preço cair. quando a percepção sobre os riscos está menor as ações sobem porque tem muita gente comprando. Simples. Só que se a gente ficar esperando momentos a revirar a volta disso a gente fica esperando postergando empurrando com a barriga esperando, esperando e chega uma hora que a gente faz o que? A gente cansa de esperar e a gente vai lá e investe de qualquer jeito. E aí investe e a maioria das pessoas fazem como eu fiz. fui lá cansei de esperar quer saber? Vou investir vou pegar o dinheiro vou investir que vamos ver no que vai dar. E aí nessa do vamos ver no que vai dar a maioria perde dinheiro. É assim ou não é assim que acontece? Manda pra mim nos comentários. E a gente fica nesse loop por quê? Porque a gente não sabe o que significa investir na Bolsa. A gente olha só a gente acha que Bolsa de valores e ações é exatamente a mesma coisa. Quando na verdade ações é só um tipo de investimento que tem dentro da Bolsa. por a gente acreditar que ações e Bolsa de valores é a mesma coisa que a única forma de investir na Bolsa é investir em ações a gente fica tentando encontrar o melhor momento pra entrar pra investir nas ações. Só que eu não devo investir somente em ações senão eu vou ser o investidor da esperança. O que é o investidor da esperança? É aquele investidor que ele tem alguma opinião sobre o futuro e aí ele vai lá investe o seu dinheiro e fica rezando torcendo pra que a realidade se adeque às suas expectativas. Esse tipo de investidor vai ficar sempre nervoso ansioso acompanhando notícias se alimentando a informação assistindo o vídeo aqui e lá vendo o que mudou quais são as informações quais são as notícias de hoje por quê? Porque ele depende disso pra ter rentabilidade ele é dependente de que o cenário que ele imagina aconteça. Entende? e esse investidor ele nunca vai estar sempre em alta por quê? Se ele tá investindo em uma coisa só ele vai lucrar quando esse investimento subir e vai perder dinheiro quando esse investimento cair. Só que pensa bem ó pensa bem se você investir só em ações você sempre vai ficar se martelando quando é que isso vai subir quando é que isso vai cair esse loop ele é eterno e talvez seja até pior talvez você nem se preocupe não, isso aí no longuíssimo prazo vai funcionar vai dar certo isso aí vai subir vai subir no longuíssimo prazo vai dar certo eu não vou ficar olhando só que aí você pode ficar 6 anos 10 anos 22 anos com as ações em queda como já aconteceu esperando, esperando, esperando e atrasando seus objetivos que eu não sei quais são não sei se é comprar uma casa do jeito que você quer não sei se é viajar mais não sei se é morar em outra cidade outro estado outro país numa outra residência não sei se é viver dos seus rendimentos não sei se é dar uma vida mais confortável pra tua família eu não sei eu só sei que te atrasa quando você faz isso então, olha só como que eu sei qual o melhor investimento o melhor momento perdão pra investir na bolsa seja pra começar seja pra eu me expor a bolsa seja pra eu investir diferente qual é o melhor momento pra investir na bolsa uma coisa categórica com total certeza eu te digo o melhor momento era ontem se você não investiu ontem o melhor momento é hoje se você não investiu hoje o melhor momento é amanhã porque investir nada mais é do que plantar se você sabe plantar aí tem a diferença se você sabe plantar você tem que plantar o quanto antes só que é uma pergunta que eu te faço o que que significa eu viver dos meus rendimentos por exemplo significa colher imagina que você plantou uma macieira e que você vai viver da maçã que a macieira dá então você precisa plantar a maçã a macieira ela vai crescer vai dar frutos e você alcança a independência financeira vive dos seus rendimentos colhendo a maçã e comendo a maçã a maçã ela banca o teu custo de vida como é que você vai colher maçã daqui 4 anos se ficar empurrando com a barriga e só for plantar a macieira daqui 5 anos tem como isso acontecer? não eu preciso plantar o quanto antes eu preciso aprender a plantar depois eu preciso plantar o quanto antes porque eu plantando a macieira o quanto antes ela vai crescer mais rápido vai crescer o quanto antes certo? e ela quanto antes ela crescer antes ela vai dar fruto só que se você for lá investir de qualquer jeito investindo só em ações por exemplo pode ser que essa macieira demore tipo ela hiberna durante bastante tempo e só depois ela começa a crescer então você precisa saber se blindar das quedas se proteger das quedas e inclusive conseguir lucrar nas quedas quando você sabe fazer isso você tem previsibilidade você não fica dependendo do que o investimento vai subir ou vai cair para ter rentabilidade quando você monta o mecanismo você consegue lucrar nas altas e nas quedas ou seja usando esse passo a passo usando esse método investidor sempre em alta que é o método que possibilita qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa como? por meio de uma combinação estratégica de investimentos com a adoção de algumas técnicas te exige muito pouco tempo você consegue estar sempre em alta se consegue estar sempre em alta eu não preciso ficar me questionando qual é o melhor momento para começar será que é agora será que não é isso significa que sempre se eu não comecei é agora então olha só se eu sei me blindar das quedas eu não tenho que me questionar se agora é o momento ou não é lógico que é agora porque se vier queda está tranquilo eu estou exposto a não ter perdas nas quedas a eu também lucrar nas quedas então você precisa começar o quanto antes e eu vou te provar porque é que você precisa começar o quanto antes olha só o que eu vou te mostrar na tela agora nesse gráfico aqui eu vou te mostrar uma coisa eu vou te mostrar porque é que você precisa começar agora o que é esse negócio aqui está ficando confuso isso aí para mim Vinícius me explica vamos lá imagina o seguinte existem duas pessoas uma pessoa que é a pessoa representada pela linha azul o patrimônio dela é esse representado pela linha azul ela investe investiu na verdade mil reais por mês durante 30 anos fielmente todos os meses Vinícius por que mil reais por que 30 anos são exemplos didáticos exemplos para eu conseguir demonstrar porque você precisa começar o quanto antes números aleatórios que eu escolhi então uma pessoa investiu mil reais por mês durante 30 anos tendo uma rentabilidade de 15% ao ano ó depois então desde o primeiro ano ela foi investindo mil por mês durante 30 anos tendo uma rentabilidade de 15% ao ano ela chegou no patrimônio de quase 6 milhões de reais tá 30 anos depois agora existe uma outra pessoa que é o patrimônio dessa pessoa é representado pela linha laranja essa pessoa aqui ela fez diferente ela aportou mil reais por mês apenas durante os 10 primeiros anos então ela só ela só investiu dinheiro aqui ó mil por mês depois ela ficou 20 anos sem investir mais nada olha o tamanho do patrimônio que ela acumulou 30 anos depois mais de 4 milhões e meio de reais concorda comigo que tem uma diferença grande aqui tem uma diferença grande é 1 milhão e 400 mil reais de diferença mas olha só é 1 milhão e 400 mil de diferença mas essa pessoa aqui que acumulou 4.6 milhões ela investiu por um terço do tempo ela investiu só pelos primeiros 10 anos e nunca mais colocou um centavo é muito próximo aqui essa pessoa que investiu 3 vezes menos que essa daqui e ela acumulou quase o mesmo patrimônio consegue ver uma aberração dessa? por que que isso acontece? porque cargas d'água isso acontece pelo seguinte olha só nesse gráfico aqui você consegue perceber quanto vale 30 anos depois cada aporte que uma pessoa fez por ano como assim Vinicius? vamos lá ó nesse número 1 aqui é o primeiro ano de investimento dessa pessoa tá? então no primeiro ano de investimento de uma pessoa ela foi lá e investiu mil por mês e investiu 12 mil reais quanto que virou esses 12 mil reais 30 anos depois? é o que mostra isso aqui ó então esses 12 mil reais investidos 30 anos atrás eles viraram 794 mil 541 reais e 26 centavos no ano 2 quase 700 mil no ano 3 quase 600 mil e assim por diante tá? sendo que lá o investimento feito no último ano 12 mil investidos durante o ano inteiro se transformou em 13 mil e 800 por que? 12 mil rendendo 15% chega em 13 mil e 800 então quanto antes eu começar a investir olha só antes eu dou mais tempo pro meu patrimônio se multiplicar faz sentido? somando todos os valores dessas barras aqui ó você chega em quase 6 milhões de reais por que que a pessoa que investe só durante os 10 primeiros anos tem quase o mesmo patrimônio? tem mais de 4 milhões e meio se investiu só um terço deveria ter se a gente for respeitar a proporção deveria ter menos de 2 milhões mas ela tem 4 milhões e 600 por que? porque olha só ela começou o quanto antes o que que essa pessoa que investiu pelos 10 primeiros anos e não investiu mais nada nos outros anos nos outros 20 anos o que que ela tem em comum com a pessoa que investiu todos os 30 anos desse gráfico aqui ela tem as maiores árvores por que? porque ela decidiu plantar antes como ela decidiu plantar antes o que que ela não tem? esses aportes aqui que viraram bem menos dinheiro porque teve menos tempo pra multiplicar ela investiu o quanto antes sabendo o que tava fazendo e por isso teve uma rentabilidade média de 15% ao ano e aí ela deu tempo como ela não ficou protelando ela deu tempo de 12 mil reais virar 794 mil de 12 mil reais investidos no ano 2 virar quase 700 mil de 12 mil reais investidos no terceiro ano virar quase 600 mil de 12 mil reais investidos no quarto ano virar quanto mais de 500 mil é por isso que quanto antes a gente começa a investir independente do valor que a gente tem melhor por que? porque o tempo faz com que o meu dinheiro se multiplique absurdamente pensa compara esse valor aqui com 12 mil vamos fazer a conta quanto quanto isso se multiplicou olha só 700 eu vou fazer a conta aqui pra ti tá 794 dividido por 12 isso se multiplicou por 66 vezes por que? porque teve muito tempo agora se eu pegar esse aporte feito um ano atrás ele se multiplicou por quanto? 15% 0,15 vezes entende? e olha que louco olha o patrimônio que chega quando eu foco em investir com o maior prazo de tempo possível Vinícius eu não tenho 30 anos pra esperar não precisa esperar 30 anos se você quer ter 6 milhões 4 milhões e 600 tudo bem talvez precise depende do quanto você vai investir e qual rentabilidade você vai ter mas não precisa investir por 30 anos se você quer menos dinheiro não precisa também por tanto tempo pode ser menos mas olha só investindo mil reais por mês durante 30 anos uma pessoa acumulou quase 6 milhões e a outra pessoa 4,600 quanto que essa pessoa que acumulou 6 milhões ela realmente investiu? ela investiu 12 mil por ano vezes 30 anos certo? então como ela começou o quanto antes ela investiu só 360 mil reais 360 e acumulou isso aqui então ela foi lá investimento é uma máquina ela colocou 360 mil reais na máquina e aquela máquina multiplicou o dinheiro dela e gerou quanto que essa máquina gerou de dinheiro ela colocou 360 e chegou digamos em 6 milhões então a máquina gerou 5 milhões 640 mil reais 5 milhões 640 mil reais ela colocou só 360 essa pessoa aqui ela investiu mil por mês durante 10 anos então ela investiu 120 mil e acumulou quase 4 milhões e 600 ou seja a máquina gerou 4 milhões 465 mil reais o que que eu quero te mostrar com isso o que que eu quero te apresentar com isso o que que eu quero te convidar a pensar com isso eu quero que você entenda que sabendo o que você tá fazendo sabendo o que você tá fazendo você precisa começar o quanto antes por quê? porque quanto antes você plantar antes a árvore vai crescer se você não tem se você não tem problema em plantar e vem uma praga porque você tá posicionado pra não ser afetado por aquela praga aquela lagarta que dá na lavoura por exemplo vem um momento de crise você tá blindado das quedas então você tem que começar o quanto antes agora Vinícius meu Deus eu tinha que ter começado o quanto antes geralmente nesse momento quando eu mostro alguma coisa semelhante a essa as pessoas me dizem assim ó meu Deus eu tinha que ter começado antes só que para de pensar no que passou foca no a partir de agora tem como corrigir o que passou tem como eu olhar pra trás voltar no tempo e fazer alguma coisa não então foca a partir de agora não investe ainda tem que começar o quanto antes só tem que saber como investir tem que aprender esse processo aprender a montar tua própria magar e a carteira de investimento do investidor sempre em alta porque se a gente deixar passar fica que nem aquela maçaneta quebrada sabe aquela maçaneta quebrada imagina o seguinte ó provavelmente você já passou por um cenário como esse aconteceu alguma coisa na sua casa e quebrou uma maçaneta ou uma lâmpada aqui em casa foi uma lâmpada eu vou contar um caso real aqui em casa num corredor aqui uma lâmpada queimou a gente nunca usava porque é um corredor curtinho ele liga a sala com um quarto é um corredor bem curtinho e aí o que aconteceu a gente não usava aquela luz mas a luz ficou queimada e algumas vezes eu ia lá e ligava por algum motivo ia lá ligava tentava ligar com aquela luz ah tá queimada nos primeiros dias aquilo me incomodou depois eu fiz isso uma vez fiz duas fiz três fiz quatro fiz cinco eu acostumei que aquilo tava queimado eu passava ali eu nem olhava que aquilo tava queimado quando a gente posterga empurra com a barriga essa decisão de realmente ir lá e começar a investir é igual a maçaneta a gente pensa meu Deus meu dinheiro tá rendendo nada eu tô perdendo dinheiro na renda fixa eu tô perdendo dinheiro na bolsa talvez eu tô perdendo dinheiro na poupança porque o meu dinheiro não tá parado ele tá sendo desvalorizado por causa da inflação tudo que eu compro no dia a dia aumenta de preço o meu dinheiro tá se valorizando menos do que o aumento de preço de tudo que eu compro no dia a dia então eu tô perdendo dinheiro então ou tô perdendo na renda fixa ou eu tô parado não invisto em lugar nenhum ou eu tô perdendo na bolsa ou eu tô deixando a bolsa de valores ela direcionar o meu humor quando as ações sobem eu fico feliz quando as ações caem eu fico de cara chega disso a pergunta que eu faço é quando que você vai parar de empurrar com a barriga quando que você vai plantar a sua macieira pra ela crescer o quanto antes porque quanto antes você começar melhor a mágica dos juros compostos é essa quanto antes você se expõe antes a árvore vai crescer e cada vez ela cresce mais rápido então quanto mais tempo você tiver melhor pra ter mais tempo não tem como voltar no tempo tem que começar o quanto antes o foco sempre tá a partir de agora e tem mais outra coisa na bolsa os preços dos investimentos eles evoluem em saltos a gente tá acostumado na renda fixa que rende um pouquinho por dia na bolsa não as vezes ela fica parada por um tempo daqui a pouco sobe daqui a pouco fica parada daqui a pouco cai e é muito custoso a gente ficar tentando achar o momento de entrar e de sair inclusive teve um estudo feito pela Levante Investimentos que eles identificaram eles olharam pras ações quanto que foi a rentabilidade das ações de maio de 2014 a abril de 2019 então eles pegaram um intervalo de 5 anos pegaram um momento de queda nas ações e um momento de alta nas ações e aí eles identificaram que nesse período de tempo as ações tiveram uma rentabilidade média que deu 86,6% tá só que pra te provar que esses investimentos na bolsa tudo se comporta em saltos o que acontece quem ficou de fora dos 5 dias que teve as maiores rentabilidades ou seja dos 5 dias em que as ações mais subiram não teve 86% de alta durante esse período deixa eu pegar ó pra eu deixar mais claro uma pessoa investiu de maio de 2014 na média das ações e ficou investindo até abril de 2019 qual foi a rentabilidade dessa pessoa? 86,6% agora teve uma outra pessoa que ela investiu tá em maio de 2014 até abril de 2019 só que ela não investiu pelos 5 dias só foram durante 5 dias que ela não investiu ela decidiu vender os investimentos nesses dias e ficou de fora ela não participou dos 5 dias de maior alta nas ações durante esses 5 anos a rentabilidade dela foi de 43% a metade menos a metade né 86,6% pra 46% menos a metade por quê? porque os investimentos se comportam em saltos em saltos não é de forma linear sobe um pouquinho por dia então eu sempre preciso estar exposto Vinícius quando que eu compro ou vendo ações? eu posso comprar ou vender uma parte compro mais vendo uma parte agora exposto eu preciso estar sempre por quê? se eu ficaria fora dos 5 melhores dias a minha rentabilidade cai pela metade e tem até outra coisa acho que é mais profunda ainda né tem um ditado que diz dinheiro na mão é vendaval dinheiro é energia quando eu não canalizo pra um lugar que vai me levar pra perto dos meus objetivos eu dou um jeito de gastar eu dou um jeito de arrumar uma coisa em casa eu dou um jeito de aumentar o salário do funcionário eu dou um jeito de comprar uma ah vou resolver sair eu dou um jeito de comprar uma roupa pra mim eu dou um jeito de arrumar alguma coisa que faz horas que eu queria arrumar mas não estava sendo uma prioridade naquele momento eu dou um jeito de canalizar esse dinheiro pra outro lugar quando eu não canalizo o dinheiro pra investir investir é o que vai fazer eu realizar meus sonhos é o que vai fazer eu dar um futuro melhor pra minha família é o que vai fazer eu conseguir ter mais possibilidades e menos limitações quando eu não canalizo o dinheiro pra cá o dinheiro vaza eu tenho que sempre colocar o dinheiro num cano se eu não colocar num cano vai vazar eu preciso direcionar né eu preciso direcionar e por que eu preciso investir sempre me dá mais um motivo Vinícius simples porque investir e agricultura o investimento e a agricultura é muito semelhante a diferença nos investimentos é que a gente não consegue nunca prever qual é a época de cada investimento tem épocas que as ações se valorizam tem épocas que o dólar se valoriza e as ações se desvalorizam tem épocas que o ouro é o investimento que mais se valoriza e assim por diante só que a gente nunca consegue prever quando que vai rolar essas viradas quando que o investimento que tava subindo vai começar a cair é só a gente olhar pra o que aconteceu vou compartilhar minha tela contigo agora é só a gente olhar pra o que aconteceu com as ações nos últimos 25 anos é muito simples é claro é cristalino a gente perceber isso olha só na tela aqui tá o gráfico do índice Ibovespa o que que é isso é um índice da bolsa de valores que calcula que mede a rentabilidade média das ações se essa linha aqui azul tá indo pra cima significa que na média os preços das ações estão subindo se essa linha tá indo pra baixo significa que na média os preços das ações estão caindo Vinícius eu tenho que saber sobre gráficos pra investir na bolsa não não precisa saber nada sobre gráficos eu tô te mostrando pra te provar que a gente não consegue prever o que vai acontecer tá então aqui ó por exemplo vamos olhar 94 plano real tudo dando certo no Brasil ações se valorizando pra caramba olha aqui toda essa alta que teve super rápido daqui a pouco 97 surpresa crise russa 98 pra intensificar crise asiática nesse momento aqui quanto que as ações caíram olha só você consegue ver bem na direita aqui ó opa deixa eu colocar no percentual aqui ó olha o percentual de queda aqui do lado ó mais de 60% de queda nas ações mais de 60% nesse período sem dar nenhum sinal em um ano e meio entende? aí depois um caos total econômico daqui a pouco vem o que? um grande momento de alta aqui foi o momento que o dólar ele começou a oscilar até esse momento que o dólar era fixo foi um grande momento de alta porque tava se fazendo mudanças na economia daqui a pouco 2000 vem o que? bolha da internet bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos o que fez as ações caírem de 2000 a 2003 caíram 54% mais ou menos sem dar nenhum sinal de que isso ia acontecer 2021 teve uma crise na Argentina 2001 teve atentado às Torres Gêmeas 2002 tudo coisa impossível da gente prever 2002 teve o apagão a crise de energia aqui no Brasil e mesmo com todo esse cenário daqui a pouco o negócio virou daqui a pouco o Brasil entrou no momento de maior crescimento maior valorização das ações da história e quando tinha mais gente olha essa velocidade de gente aqui investindo na bolsa olha como é íngreme a subida aqui ela é mais vagarosa ó mas olha que cada vez mais íngreme mais íngreme mais íngreme daqui a pouco vem a crise de 2008 que ninguém esperava uma bolha imobiliária nos Estados Unidos e daqui a pouco meu Deus começa a subir tudo de novo e volta pro mesmo lugar bem como aconteceu 2020 só que o que aconteceu nos seis anos posteriores aqui foi onde aconteceu a maior crise da história republicana do Brasil as ações chegaram a cair ó 46 47% nos seis anos posteriores essa grande alta que teve depois da crise de 2008 ó caíram as ações vê como aconteceu em 2020 subiram pra caramba as ações e aí depois depois que passou o medo a especulação ali no auge assim como foi em 2020 os impactos econômicos vieram e as ações caíram por seis anos consecutivos quer dizer que vai acontecer agora? não pode cair ou pode subir por isso eu tenho que estar preparado pra lucrar nas altas e nas quedas e não só pras quedas não só pras aulas tem que ser nas altas e nas quedas e do nada em 2016 vem o que? um impeachment quem ia imaginar que ia vir um impeachment de novo no Brasil veio um impeachment veio uma série de medidas econômicas que mudaram muita coisa na economia fizeram as ações se valorizar pra caramba e do nada vem o que? um episódio que acontece a cada 100 anos que ninguém consegue prever e daqui a pouco as ações sobem tudo de novo e agora estão caindo desde o início de janeiro já tem uma queda aí de quanto? tem uma queda aí de quase 10% não consigo aproximar mas quase 10% entende como a gente não consegue prever em nenhum momento? entende como tendência não existe? é simplesmente uma tentativa da gente deixar o mundo menos complexo do que ele é só que o mundo é complexo mesmo e ao invés de eu querer viver no mundo da fantasia eu tenho que entender que o mundo é complexo que ele é incerto em 100% do tempo que a única coisa que muda é a nossa percepção sobre a incerteza a nossa percepção sobre o risco muda às vezes a gente tem uma percepção que tem mais ou que tem menos mas o risco é o mesmo sempre é sempre nível elevado a incerteza é a mesma sempre por isso eu nunca invisto só em ações por isso eu nunca invisto só em dólar por isso eu nunca invisto só em ouro eu preciso montar minha magar que é uma combinação estratégica de investimentos negativamente correlacionados quando um sobe o outro cai e com o passar do tempo eu vou executando algumas técnicas que não te tomam muito tempo te tomam muito pouco tempo na verdade e te fazem lucrar nas altas e nas quedas da boa entende? quando você se expõe dessa maneira acaba toda aquela dúvida toda aquela roda viva que talvez você esteja vivendo hoje que fica se perguntando onde que eu preciso investir onde eu tenho que investir agora quando que eu tenho que comprar quando que eu tenho que vender quanto que eu tenho que comprar quanto que eu tenho que vender como que eu identifico no gráfico que vai subir poxa será que vai sair uma notícia que vai mudar o que eu estou fazendo que era hora de comprar e vai virar hora de vender sabe toda essa zona essa confusão que fica na nossa cabeça essa obesidade mental é tanta informação cada vez a gente fica mais perdido e se expor a um método vai fazer sim que é dar mais rentabilidade mas vai te dar mais segurança mais clareza mais tempo você não vai ficar dependente tipo um refém de notícia de informação mas tranquilidade para investir você vai conseguir pegar e investir sem olhar para os seus investimentos nem uma vez por mês se você não quiser ou só uma vez por mês se você aportar mais dinheiro porque basicamente o que você vai fazer depois disso você vai se expor aos investimentos e você vai ver qual dessas árvores deu fruto onde deu fruto você colhe aquela árvore que não deu fruto o que você vai fazer você vai adubar você vai focar nela por quê porque funciona igual na agricultura na agricultura tem a rotação de culturas nos investimentos existem os ciclos de mercado o que é isso ciclos de mercado todos os investimentos passam por ciclos momentos de alta momentos de queda momentos de alta momentos de queda então se o investimento ele não está no momento de alta agora e eu sei analisar eu sei que aquilo tem valor eu sei investir eu sei implementar o método passo a passo eu invisto nele por quê? porque ele está cada vez mais barato e eu quero acumular uma maior quantidade para eu vender quando for a vez da cultura dele quando ele estiver em alta e eu vou simplesmente surfando esses ciclos de mercado sem eu querer saber em que fase do ciclo que a gente está porque não tem como sem eu querer saber se agora é o momento de alta ou se é de queda ou o que vai acontecer a partir de agora porque a gente não sabe ninguém sabe o Banco Central não sabe o Banco Central as maiores instituições financeiras do país erram todo ano por que que eu vou ser o Banco Central ou alguém vai ser o guru de investimento que sabe o que vai acontecer uma pessoa chuta duzentas coisas e uma ela acerta eu vou te provar isso como é que uma pessoa chuta duzentas coisas e uma ela acerta tá eu não sou o cara do chute eu sou o cara que te alerta para aquilo que pode acontecer e eu quero te mostrar o seguinte eu vou te mostrar agora na tela do meu computador tá uma postagem que eu fiz do meu Instagram deixa eu compartilhar contigo a tela dá uma olhada nisso pura sorte não acho que eu sabia prever o que que ia acontecer com o mundo em 2020 olha só dá uma olhada na minha postagem de 26 de janeiro de 2020 e olha que eu não tenho bola de cristal deixo isso muito claro olha aqui olha a data 26 de janeiro de 2020 ó nos últimos 25 anos em 4 vezes oportunidades a média das ações caiu mais de 50% mais ou menos de 6 em 6 anos a bolsa naquele momento estava subindo pelo 5º ano seguido uma hora vai precisar cair mas ninguém sabe exatamente quando humildade sempre tem humildade para investir senão você vai perder dinheiro você está só curtindo a onda ou está preparado para a queda ó acho que antes de novembro da reeleição do Trump Trump nem foi reeleito olha só como a gente acredita que algo vai acontecer e as coisas mudam a gente não tem como prever não vem e o que que aconteceu depois disso aqui vamos dar uma olhada ó depois de janeiro de 2020 isso aqui foi o que 26 de janeiro foi nesse momento aqui ó 26 de janeiro as ações caíram mais de 40 ó 41% Vinícius você errou não foi 50% é óbvio que eu errei porque eu não chutei eu simplesmente mostrei a possibilidade de que isso poderia acontecer e se eu tivesse chutado poxa qualquer um qualquer louco fala 200 coisas que acha que vai acontecer e uma hora ele acerta e ele fica famoso porque ele é o guru não existe guru existe método que funciona e existe tentativa maluca de tentar prever o futuro eu falo isso com carinho porque eu tentei muito prever o futuro mas não faz sentido você vai só ficar cada vez mais confuso mais tenso mais nervoso mais preocupado e vai perder dinheiro em vários momentos entende? então a agricultura é cíclica os investimentos também o que você precisa fazer é se expor aos investimentos de forma estratégica combinada e aí o que está dando fruto você vende colhe uma parte vende uma parte para investir onde? onde está caindo onde não está dando fruto porque você sabe que daqui a pouco esse aqui que está subindo vai começar a cair e vai ter uma queda grande de 50% ou mais então você aproveita e vai vendendo pegando o lucro dele e vai comprando aquele que está caindo para quando esse que está caindo começar a subir você fazer o que? vender uma maior quantidade que você tem dele porque você aproveitou e comprou nas quedas e agora você consegue lucrar mais para investir onde? naquele que estava subindo e começou a cair então quando você trabalha dessa forma é simples ter rentabilidade é questão de tempo você se expõe faz os rebalanceamentos o nome de uma das técnicas do método compra o que está caindo vende o que está subindo faz isso com o passar do tempo e simplesmente colhe o fruto que você está plantando o quanto antes o jeito errado é você plantar e deixar lá para as lagartas comerem sem cuidar você quer ter uma árvore bonita sem podar não funciona agora com uma hora por mês no máximo você investe e lucra acima da média sem tentar prever o futuro se tentar prever o futuro você vai perder dinheiro em vários e vários momentos então conseguiu captar? conseguiu entender por que 2021 é o momento ideal para quem quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa investir na bolsa começar na bolsa ou começar se eu já invisto começar a implementar esse método porque você não depende do que vai acontecer na economia você vai estar lucrando em todos os cenários porque você não investe em um só lugar entendeu? certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou faz o seguinte agora aqui embaixo tem botão de like gostei curtir um coraçãozinho aperta nesse botão aproveita compartilha com mais pessoas que estão meio assim será que eu começo em 2021? será que eu invisto na bolsa em 2021? será que não é hora de vender porque as ações já subiram demais depois da queda de 2020? compartilha com essas pessoas ajuda mais gente não deixa essa mensagem morrer aqui tá bom? combinado? maravilha? é isso aí se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube e você está no meu canal no YouTube se inscreve aqui embaixo agora ativa o sininho aproveita e me segue no Instagram arroba marinovinicius e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais a gente se vê no próximo vídeo